E nesse dia da mulher, nada melhor do que trazer um livro que eu adorei, que tem uma excelente protagonista feminina e que é escrito por uma autora nacional que eu tanto admiro. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre o escândalo da Tammy Luciano. Foi o último lançamento dela junto com a editora Valentina. E eu não preciso nem falar que essa capa é maravilhosa, né? Eu, pelo menos, sou do time capa maravilhosa. Eu achei ela super diferente, super atual e linda e tem tudo a ver com a história que é contada no livro. E bem, Escândalo conta a história da Belinda e, gente, eu amei a forma com que a Tammy contou essa história. Mesmo com tantas coisas, assim, pesadas, ela traz uma personagem que é doce, que tem um coração incrível, que é guerreira. Uma personagem que tem uma origem humilde, mas uma história bem difícil de vida, e isso é independente da origem humilde dela. Ela vai passar por poucos e boas graças ao seu pai. Sim, justamente ao seu pai. Então, na primeira parte da história, a gente vai conhecer essa Belinda do antes, digamos assim. Ela sempre foi, assim, muito doce. E ela tinha uma mãe que amava muito e tudo desmoronou depois que ela perdeu a mãe. Então, nessa primeira fase, a gente vai ver uma transição difícil na vida da Belinda e, graças a Deus, ela vai escapar. Na segunda parte do livro, a gente vai conhecer uma Belinda capa de revista, né? A Belinda que é artista, a Belinda que atingiu um topo na carreira dela. É uma Belinda que continua sendo guerreira, mas que agora tem suas ambições, tem o seu trabalho, tem o reconhecimento pelo bom trabalho que faz. Mas, ainda assim, também sofre ao redor dela. O principal assunto aqui na história não é simplesmente a Belinda ser capa de revista, a Belinda ser uma artista. Apesar da Tami conseguir trabalhar muito bem essa coisa de que, às vezes, a gente tem que lembrar que quem tá lá do outro lado da telinha é tão gente quanto a gente, sabe? Mas, pra mim, o que mais chama atenção é que a Belinda tem uma grande bagagem de abuso. E isso vem da Belinda do antes e isso ainda ocorre na Belinda que a gente vai conhecer na segunda parte do livro. Essa coisa da violência contra a mulher, seja verbal, seja física, o abuso psicológico, é uma coisa que, infelizmente, ocorre. Tanto na periferia quanto nas coberturas. Nenhuma mulher merece passar por isso, óbvio, mas, infelizmente, a gente ainda não chegou num ponto em que a sociedade se tem um controle real. E o mais gostoso, pra mim, da Belinda, é que a gente acompanha essa evolução dela. Ela não perde esse coração maravilhoso que ela tem, essa personalidade que ela tem, por causa das porradas que ela vai levando ao longo da vida dela, sabe? E isso eu achei importantíssimo. Ela não desiste. Esse foi um assunto importante que a Tami abordou, e abordou muito bem, diga-se de passagem, porque ela não fez com que ficasse over, extremamente dramático. E apesar de ela ter romantizado, também não tá romantizado demais. E aí a gente vai ver como a Belinda tá se tornando cada vez mais essa mulher incrível, que, no fundo, no fundo, ela sabe que é, mas existem aí alguns obstáculos que tentam impedir que ela seja. E aí, além dessa evolução da Belinda, a gente finalmente pode respirar junto com ela, vendo que ela vai encontrar um homem que é seu companheiro. Eu sei que o romance com a Belinda, que vai rolar, é maravilhoso, é lindo, é fofíssimo, mas não se prende só nisso. Eu gostei muito que a Tami tenha... a Tami tenha conseguido encaixar um bom romance. Aquela coisa de ser no começo, e de ser até mais melosa mesmo, mas a personagem não se perder e não virar simplesmente... Não virar somente uma peça de um casal. A Belinda não deixa de ser a Belinda. E ela vai descobrir que ela não simplesmente atingiu um topo. Ela atingiu um topo profissionalmente falando, mas como mulher, como pessoa, ela ainda vai chegar lá em cima. Ela ainda vai alcançar esse topo. Então, ver esse romance saudável também é muito gostoso de acompanhar. E, como sempre, Tami presentei a gente com vários personagens que são fantásticos. E Jujuba é, assim, aquele personagem que chega pra quebrar a atenção e faz todo mundo rir junto com a Belinda. Então, assim, sinceramente, Escândalo foi o trabalho mais maduro que a Tami já apresentou até então. E eu não digo maduro simplesmente pelo tema, mas eu digo que foi o mais maduro porque ela conseguiu colocar vários elementos diferentes no romance. E deixar tudo bem amarrado. E os personagens... A Tami tá conseguindo escrever personagens cada vez melhores, sabe? Com o que a gente se apaixona ainda mais. É gostoso a gente ver, né? Quando a gente gosta de um autor e a gente lê tudo que sai dele e a gente se identifica e a gente curte. E aqui com Escândalo não foi diferente. E também é óbvio, né, gente? Aquele que é de mocinha que é forte, de mocinha que evolui. Eu gosto bastante. Vocês já sabem disso também. Então, por isso mesmo, eu venho aqui recomendar Escândalo pra vocês. E aí, pra fechar o vídeo, a situação que tá bem no comecinho do livro e que eu achei linda, assim, foi, tipo, começar a ler o livro com essa situação, já foi, assim, pra mergulhar de cabeça. Se alguém soubesse o que eu tenho dentro do meu coração, não me deixaria escapar nunca mais. E, bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixem de conferir Escândalo assim que vocês puderem. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de dar o seu like, de comentar aqui embaixo o que é que você achou desse livro, caso você já tenha lido o que é que você achou depois de ver a resenha da gente. Beijinhos e tchau!